Sargento, duas tentativas de homicídio aqui na cidade de Araponga, especificamente aqui na Avenida Siriema, conta pra gente essa situação. A gente recebeu uma denúncia de que teria ocorrido disparo de arma na Avenida Siriema e que teria um indivíduo ferido. Deslocamos até o local, chegando lá constatamos que tratava-se de um casal. Ela sofreu dois disparos, um na perna esquerda e um no braço esquerdo e um terceiro disparo na boca e ele sofreu um disparo no braço direito. A gente identificá-los aqui, eles relataram que caminhava pela via quando dois indivíduos em uma motocicleta, sendo também um casal, e portando arma de fogo, teria efetuado vários disparos contra eles. O senhor tem os nomes das vítimas? Sim, foram identificados, né? Ambos identificados, ele como Michael e ela como Talita, e agora foram encaminhados pelo SAMU ao hospital para atendimento médico. Eles já são conhecidos no meio policial? Sim, ambos têm já passagem pela polícia, por tráfico e por roubo, e agora vamos apurar aí a circunstância em que ocorreu o fato, e isso, supostamente, a autoria de quem efetou o disparo. Houve testemunhas aqui a princípio? Alguém falou que viu alguma coisa ou até agora nada? Não, até agora a gente não conseguiu levantar nada, ninguém viu nada, só ouviram os disparos, tinha várias pessoas, inclusive, presentes aqui no local quando a gente chegou, mas ninguém quis se pronunciar. Segundo eles, que só ouviram os estampidos só de disparo, mas não visualizaram a ação. Tchau, tchau, tchau.